Bom, hoje aqui no canal OnSafari a gente vai mostrar um equipamento diferente que é usado para acompanhar as onças lá no Pantanal. O que é isso aí, Mário? Bom, isso aqui é um camera trap, ou em português uma armadilha fotográfica. Isso aqui é utilizado tanto para identificar as onças, como para acompanhar, saber as melhores rotas dela, saber se a onça teve filhotes, quando tem predação, que alguma onça predou algum animal, a gente coloca isso na carcaça para ver qual onça que foi. Então, isso aqui é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem no projeto. Então, do jeito que ela funciona, você tem um sensor de movimento aqui, então cada vez que um bicho passa aqui na frente, ele começa a tirar foto ou filmar, você pode programar o jeito que você quer, e ele tem um sensor de infravermelho, então à noite você consegue filmar também sem que o bicho perceba que está sendo filmado. Então, a gente tem várias imagens interessantes disso daqui, a gente conseguiu descobrir, por exemplo, que a onça, a gente tem uma onça que sobe na árvore quase que toda semana, que era um fato inédito, ninguém achava que a onça realmente subia em árvore, só se estivesse fugindo de alguma coisa, mas com essa pequena caixinha aqui, a gente conseguiu provar que elas sobem sim. E serviu muito no começo do projeto para identificar as onças, né? As onças, cada onça tem um padrão de pinta diferente, então, que nem a nossa impressão digital, por exemplo, ninguém tem impressão digital igual, do mesmo jeito que o padrão de pinta de todas as onças são diferentes. Então, no começo do projeto, a gente instalou várias armadilhas dessa pelo Refúgio Ecológico Caimã e cada onça que passava tirava uma foto e com isso a gente foi conseguindo mapear as onças, quantas tinham, quantos machos, quantas fêmeas e mais ou menos estabelecer os territórios delas. Não é uma coisa que você fica assistindo no computador enquanto ela está lá. Não. Eu queria saber assim, quando você pega isso daí, você vê o resultado, qual foi a tua maior surpresa? É, normalmente a gente deixa isso aqui cerca de um mês no campo, então a gente, depois de um mês, tira, troca aqui as baterias, tem um cartão de memória e downloada para ver o resultado, que é um momento bem legal do projeto, que sempre tem coisa nova nisso daí. Então, a gente já viu que, pô, descobriu onça com filhote graças a isso daqui, que foi super legal, já descobriu uma onça fêmea andando com dois machos, que é uma coisa que também é muito difícil de se ver. A gente viu que na mesma árvore que sobe uma onça pintada com filhote, subiu um puma, que é uma onça parda com filhote, que teoricamente são concorrentes, não deveriam estar ocupando o mesmo espaço. Então, pô, é sempre muito legal quando a gente consegue pegar as câmeras, downloadar e ver os resultados. Todas essas imagens que você viu aí nesse programa de hoje foram feitas com esse equipamento aqui. Semana que vem tem mais, tem mais bastidores, tem mais projeto on safari para você. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Assina o nosso canal aqui e divulga com seus amigos. Amém.